Já ficou com cara de sexta-feira. Obrigada, bom dia. Bom dia. Vamos conversar, vamos sentar ali com a gente? Olha só, a gente vai falar de filho. Criar filho, gente, dá um trabalho danado, mas é muito bom, não é não, hein, Ana? É a melhor coisa do mundo que eu conhecia e hoje eu vivo. Já tem um aninho, né, que você está vivendo essa experiência. Tem um ano e meio. Ai, que delícia, né? Agora, com o passar do tempo, a relação vai mudando um pouco, né? Eles vão crescendo e chega uma hora em que, na verdade, muitos filhos passam a cuidar dos pais. Queria saber de você, Lucas. Você influencia a sua mãe nos dias de hoje mais ou ela que te influencia hoje em dia? Eu acho que os dois. Hoje ela diz que foi muito influenciada por mim, porque ela agora mantém uma dieta firme e tudo. Mas eu fico orgulhoso, sabe? Ela me vê treinando, ela me vê comendo coisas saudáveis e ela acabou aderindo. A gente treina junto, bastante. É muito bom, né? Minha mãe, a gente fazer esse tipo de coisa junto é impagável, assim. Eu estou muito feliz dela ter aderido a esse estilo de vida. É bem parecido com o meu. E você pode ter certeza que quando você era pequeno, a gente não imagina que isso um dia vai acontecer. De jeito nenhum. Se os filhos não tassem de uma maneira em que a gente vai poder estar fazendo essa troca. Será que ela fica tão feliz quanto você nesses treinos coletivos, juntos? Ah, com certeza. Isso aí a gente... E também por ver que ela está muito bem. Ela mudou o estilo de vida dela. Ela está muito feliz. Queria ver se ela estava tão bem mesmo, que eu já tive a chance de conhecê-la, mas queria vê-la agora. Karina, você pode entrar, então. Ele não sabia que ela vinha. Ô, minha mãe é gata, né? Fala a verdade. Tá boa, Karina. Tudo bom? Bem-vinda. É verdade? Isso é minha mãe, Karina. Minha mãe é Karina, Luísa. Gente... Pessoal, Brasil, mãe Karina. Mãe Karina. Karina, me diga uma coisa. Ele falou que... Podem sentar, ficar juntinho. Mas fica abraçado aqui eternamente. Ele disse que... Você disse que ele te influenciou. E é verdade? Ah, influenciou muito, né, Fátima? A vida dele é tão corrida, com a agenda tão lotada. Eu pensei assim, gente, se ele consegue, eu também consigo. É isso, é isso. Não é legal? E eu acho que todo mundo consegue. Basta... Com certeza. Basta querer, né? Porque ontem mesmo eu ouvi assim, ah, isso é pra quem pode. Eu falei assim, não, é pra quem quer. É verdade. A gente tem que ter determinação, né, mãe? Persistência. Não é fácil, né? Não é fácil a gente mudar o estilo de vida. Eu sei que é difícil ir pra academia todo santo dia. De manhã, né? Tipo, acordar cedo ou sei lá, qualquer hora. Tirar um tempo do seu dia a dia pra poder dedicar ao exercício físico. Mas se tiver persistência, isso vai acabar virando um hábito, né? E quando vira um hábito, as coisas ficam mais fáceis. A gente aqui ouve muita gente que diz assim, ah, eu comecei andando, sei lá. Eu ia da minha casa pra pegar o ônibus e resolvi acordar 20 minutos mais cedo pra poder conseguir chegar uma distância maior e pegar o ônibus em dois pontos à frente. E aí, esse tipo de pequenos gestos também vão fazendo essa grande mudança, né? Que a gente às vezes quer de uma vida mais saudável. E dessa relação, Roçandra, é natural que a gente vá caminhando pra uma relação assim de mais parceria do que uma relação de hierarquia? É, na verdade, a hierarquia permanece. Ela é a mãe. Exatamente. É bom lembrar, né? Opa, que boa ideia que a gente tá ouvindo isso. Eu ia até tocar nesse assunto, né? Porque você falou, ah, sua mãe... Sim, mas a minha mãe, eu deixo ela sempre num lugar de mãe e eu sempre num lugar de filho. Que é o saudável. Exatamente. A gente tem uma geração que a gente vai cuidar dos pais, das mães, daqui um dia dos avós. A gente tá durando mais, ficando com uma vida mais longeva. Essa troca é muito positiva, mantendo essa hierarquia que ela é muito saudável pro filho, pra própria mãe, né? Mas é muito legal a gente poder ver essas contribuições que tem em várias áreas. No cuidar físico, no dar dica de internet, de o que você acha da vida, até opinião política. A gente tem uma troca mais fluida hoje, que ela tem que ser feita sempre mantendo esse respeito que é fundamental, né? E é tudo dar certo. É, você falou que deixa ela no lugar de mãe. Em que sentido, assim? Você pede algum conselho de vez em quando? É isso? É porque, assim, a gente, às vezes, não pode confundir a amizade com a mãe com a... Vamos dizer assim, pra tratar a mãe como uma amiga. Mas, assim, a mãe sempre tem que... É aquele lance do pensamento sistêmico, né? A gente tem que deixar a mãe sempre no lugar de... Fazendo papel de mãe. Ele tem constelação, tá vendo? É. Exatamente. Não vendo, ele sabe onde tá cada... Da coisa no lugar certo. E mantém a ordem, quando você mantém a ordem, tudo acontece bem. Exatamente. E, Ana, você com os seus pais, o que você acha? Você acha que você já influencia ou eles ainda te influenciam muito? Ai, é uma aprendizagem... Aprendizagem mútua, eu acho. Eu acho que a cada dia eu aprendo com a minha mãe e morar longe influencia. Então, a gente dá mais valor, a gente escuta mais coisas que, quando a gente tá em casa, passa batido e... Então, a troca é muito maior, mesmo que por telefone, quando dá um aperto ou quando sente saudade ou quando precisa de um conselho, liga que se faz presente. Ela falou exatamente isso pra gente, vamos ver. Ai, mentira! Tá com saudade da mamãe? Muita! Muita, né? Ai, a gente sempre fica, né? Nossa, muito forte. Vamos ver. Ela falou... Aprendi a ser forte, ser determinada, ser corajosa, pra passar sempre pra elas essa garra da vida, sabe? Respeitar, ser respeitada, lutar pelos seus objetivos. Aprendemos com vocês que amar não é só dar e receber, é ensinar e aprender. Te amamos! Beijos! Ai, obrigada! Muito bonito. Eu acho que... Eu sou uma pessoa muito grata à vida e à oportunidade que eu tive de vir numa família com uma base tão sólida, tão amorosa e que fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eles são essenciais na minha vida. Acho que você, depois de ter tido filho, ainda deve ter potencializado muito mais. O valor muda, a gente ressignifica nossos sentimentos, né? O nosso foco e... E o que eles significam pra gente, depois da gente se tornar, a gente entende todas as questões, a gente entende todas as preocupações, o carinho, o carinho demais... O exagero, né? O exagero. E... Hoje eu sou uma filha melhor, depois que eu me tornei mãe, sem dúvida. Será que os pais têm noção? Que bom que você gostou. Amei, obrigada. Será que os pais têm noção dessa... Que a gente tem noção de tudo isso que a gente gera num filho? Quer dizer, ela viu uma imagem dos pais falando e isso mexe de uma maneira tão forte. Pra filhos que têm respeito e que têm gratidão. Porque muitos não têm isso. E aí a gente percebe o seguinte, uma árvore só é frondosa quando ela respeita as raízes. A gente não consegue ficar em pé se a gente não tiver noção de que a gente vem de uma base que gera esse tipo de sentimento. Esse sentimento dela de emoção, de ver uma imagem, você mostra o quanto ela tem base. O quanto ela pode se projetar mais, porque ela sabe que tem um sustentáculo emocional e vem dessas pessoas que elas são essenciais. É impressionante como tem gente que não dá valor a isso. Isso é lei divina, né? É. Honra o pai e mãe. Exatamente. Eu vi uma postagem que você comentou numa foto do Bruno, em que você falava da família. Exatamente por isso também eu vi. Você dizia assim, como você sonhou com a família que você está construindo hoje. Foi minha postagem de ontem, que foi meu nível. E aí a gente faz o apanhado de coisas que a gente viveu no último ano, como se fosse Natal e Réveillon, um aniversário a gente faz isso. E aí eu olho para trás desse ano que se iniciou e faço o aniversário no finzinho, de tudo que eu fui atrás e de tudo que eu estou colhendo. E a família, eu acho que é a coisa mais importante, que a gente tem que cuidar, vivenciar, dar valor. E hoje eu estou com a minha, eu tenho o meu lar, então eu me vejo muito quando eu era pequena e tinha meus pais e eu admirava. Enfim, ontem foi um dia de muita observação. Que bom, né?